Fala galera, hoje quem tá na minha mira é uma escritora, atriz, modelo, ativista social e também é conhecida na mídia como a rainha da orgia Eu tô falando dessa fêmea alfa aqui do meu lado, Naline Narayan, que hoje vai contar pra gente tudo sobre a sua vida e também sobre as suas peripécias e aventuras sexuais Naline, tudo bom? Ai, que prazer estar aqui contigo Eu que agradeço a sua presença aqui, é um prazer receber você na Rádio Aplica Aqui, tá bom? Obrigada No programa Anamira Ai, que legal, tô adorando esse carinho, né? Tô amando estar aqui com vocês e é isso, né? Mas vamos lá, Naline, já quero saber, assim, surgiu antes de começar a minha pauta, que surgiu uma curiosidade minha, como sempre, né? Naline Narayan, de onde vem esse nome? Qual o significado dele? É, então, eu tenho ascendência indiana, né? E Naline quer dizer flor de lótus e Narayan é o sobrenome do meu pai Então, eu usei, quer dizer, achei que seria um nome bonito, né? Eu tenho um nome do meio, mas eu não uso E achei que, enfim, como escritora, gostei, numerologicamente, também, tudo isso Então, é isso, né? Eu sou mestizo e tenho origem oriental Rai, que anorgia, de onde surgiu esse apelido, né? Porque é o título que você ostenta De onde surgiu? Como que ele veio? Então, agora já não me lembro bem, teve, eu acho que o G1 colocou, assim, quando eu fui na Flipoços E Luciana de Mendes também, eu acho que teve essa, essa, eu achei legal também Eu acho que era musa da Ugi e tal, mas não é a minha Mas eu acho legal, pra passar essa, essa noção de liberdade, que eu tento passar na minha obra literária E até nas fotos também do Instagram, né? Que muitas vezes são censuradas pelos próprios seguidores, que acham um pouco pesadas e tal Mas não tem, não é uma nudez explícita, entende? Assim como o livro também, quer dizer, o livro é mais explícito Então, vamos lá, já que você citou o livro aqui Você lançou o livro Fêmea Alfa, o Diário Real das Minhas Orgias De onde saiu essa ideia de fazer esse livro, contar suas experiências, exceções nas orgias? Então, na verdade esse livro, ele é um diário Mas é porque, assim, o que que acontece? Foi um desafio, porque eu não escrevi de fato um diário espontâneo Assim e tal, não foi bem assim Eu queria fazer alguma coisa que fosse interessante E que tivesse um formato diferente do primeiro livro E aí, eu pensei, ah, porque não é um diário? Acho que seria legal, né? Uma coisa mais machucada, mais, né? O dia a dia, mas como é que, como é que foi? Então, é quase que assim, uma memória Só que junto com essa memória Tem também homenagens a outros autores, entendeu? Então, não é um livro jornalístico Não é uma coisa assim, olha, aconteceu isso no dia tal Eu não tiro essa preocupação Legal! E eu tô vendo aqui o seu livro Eu tô falando toda hora orgia, raiva de orgia Mas como é que você prefere falar? Orgia mesmo, suruba? Eita, eu acho que esse Eu gosto muito da palavra suruba Porque eu acho que ela é engraçada Ela passa uma... Eu acho que é mais brasileira É, a descontração do momento e tal Mas orgia também, ao mesmo tempo, assim É mais literário Eu acho mais elegante É mais elegante Então, eu gosto das duas palavras Bom, então eu vou continuar na elegância E eu vou falar orgia, tá bom? Tá bom! Então vamos lá, olha aqui Você pratica ainda hoje orgias? Então, realmente não tem mais a espontaneidade Que eu tinha antes de ir pra mídia Eu acho que depois que o livro teve uma repercussão Assim, na televisão aberta Entendeu? Hoje eu tomo um maior cuidado Então, caso eu venha frequentar alguma festa Uma coisa São festas fechadas, realmente Eu não tô me expondo Mas eu não sou mais a mesma pessoa Não tem como Você é casada? Sou casada E o marido tem ciúmes? O meu marido é ótimo O meu marido, na verdade Ele é muito seguro E eu tenho ciúmes Eu sou uma pessoa Você é seu casada? Eu sou uma pessoa Sério? Eu morro E como é que você lida com isso? Não, mas é assim Mas o marido participa também? Participa também Mas assim Ele não é tão Também Porque a gente agora está mais Entende? E rolou uma coisa mais assim Da gente se fechar um pouco pra isso Por questões de segurança Por questões de não ficar, sabe? Sendo abordados Por qualquer pessoa Entendeu? Então a gente quer poder fazer uma seleção Agora, Annalina Eu queria saber Onde, quando e como acontecem as orgias Você participa? Tem local? É agendado? Como é que é? Como funciona? Então Eu acho que tem os clubes de swing Entendeu? Todo mundo conhece Né? Assim Quem Né? É só As pessoas se informarem Com os amigos É bem fácil Esse tipo de informação Mas festas fechadas Aí já É um pouco diferente E Não sei Eu frequento Meio artístico Meio intelectual E Isso é muito natural Pode rolar Então Não necessariamente A gente vai pra uma festa Em que está tudo marcado Olha Vai rolar Entende? Porque o clubes de swing Às vezes Ele é um pouco artificial Porque você vai Meio que assim Tem que rolar Alguma coisa É uma sensação Muito artificial Então a gente busca a naturalidade Nas minhas experiências Eu busquei a total naturalidade Então eu falo Até que eu não encurto muito Assim uma coisa Ah tem que acontecer Isso não De repente você está Em uma festa Pode ser que lá No quarto Ah pode ser que tenham Três pessoas Entendeu? Pode ser que na sala Não Não esteja todo mundo conversando Não esteja acontecendo nada Então É uma absoluta naturalidade E também Tem festas Que todos se jogam Na piscina De lados E pronto Também Entendeu? Isso depende Do calor do momento Uma curiosidade Quantas pessoas Teve Na maior suruma Que você já participou Ixi Essa pergunta Ai não sei Agora eu já não sei Porque agora O panorama mudou um pouco Entendeu? Eu já cheguei ali Em festas Com muitas pessoas Tipo mais de 100 pessoas E tal Mas assim Agora eu estou me preservando Então eu não sei mais Entende? Eu acho que eu não vou Alcançar mais um mundo Agora Como foi a sua primeira Ergina? Então Não me lembro mais Como foi Porque assim É Eu tenho impressões Que eu anotei No livro Entende? Mas eu não sei realmente Se essas impressões São precisas Ou se eu estou misturando Alguns dias Entendeu? Porque Não me preocupei com isso Então assim Eu lembro que assim Eu sempre tive uma visão Muito aberta Desde criança Então eu comecei A minha vida sexual Sendo lésbica Entendeu? Então eu não tinha Um interesse No mundo masculino Pelo contrário Eu me travestia De homem Entende? Eu tinha um bom Aquilo que se fala Como é Problemas de gênero Eu tinha essa questão Do gênero Dentro de mim E de um comportamento Mais masculinizado Né? Então eu usava Toda minha roupa Era de homem Tudo Tudo Cabelo curto Então assim Quem me vê hoje Quem me conheceu Na época de Infância De adolescência Nem vai me reconhecer As pessoas ficam Surpresas Assim Nossa Como você está Virou uma mulher fatal Agora uma pergunta Perto da nossa Pergunta bomba Mas não é a nossa bomba ainda Meu Deus Calma Eu queria saber Já fez orgia Com pessoas Que você gostou Tanto Você já pensou Trocar o seu marido Ou que você Quis repetir Já Já E como foi Mas a tentação Faz parte Entendeu? Faz parte do jogo Faz parte do jogo É perigoso Esse jogo É perigoso Nem sei se eu quero jogar Pode ser Saber jogar Olha só tem gata Vem em cima desse Trio É Você que aceita Olha Eu tenho que tomar cuidado Agora eu quero saber Um ensaio nu Aceitaria fazer um Já foi convidada E aí? Eu faço muito nu Porque eu curto Eu gosto muito de nu Até tenho mais pessoas Assim Eu não posso falar Né? E tal Revistas Conversando Blá 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 Mas Eu não vejo Assim Que tenha mais Assim Talvez Eu esteja enganada Mas eu não sei Se tem mais o apelo De antigamente Porque antigamente Tinha essa coisa Do fetiche Ó fulano Vai causar nu E tal E hoje em dia Tá tão fácil Né? A nudez Seja ela Uma nudez Profissional Ou Uma nudez Tipo de selfie A pessoa mesmo Eu acho que tá muito natural E eu acho legal Esse movimento Entendeu? De naturalizar Até pra acabar Com aquele lance De pornografia De revanche Agora a Naline Filme pornô Já fez? Faria? Como que é? Já tem proposta? Olha Já recebi Um monte de proposta E eu Acho Assim Eu tenho tabu também Eu não sou uma pessoa Também tão liberal Não é bem assim Tem uma galera Que acha que Não é tão Eu tenho Medos E Limites Não é bem assim Então assim Eu fiz Já Aquele Pro site Da X-Quest Que não sei se você conhece Que é um Pornô Alternativo Eu fiz Um Vídeo Sensual Mas Não é De nada Explícito Eu E uma menina Um vídeo Lésbio Uma coisa assim Tal E Que foi muito Elogiado Entendeu? Recebeu Elogios Assim Foi muito legal Foi muito gostoso Fazer Uma experiência Inclusive Que eu falo Na Fêmea Alfa Eu falo Que nem sempre Essa coisa De você estar sendo filmada Tem gente Que é muito sensível E que não vai se entregar A isso Mas eu achei Eu acho que o clima Que foi colocado Como eu não sou uma profissional Do sexo Então Eu acho que Foi muito mérito Do diretor Enfim Ficou um clima Muito De amizade E uma coisa natural Ninguém Era obrigado A fazer nada Agora Nossa última pergunta Antes da nossa bomba Vamos lá Meu Deus Minhas carguezas De não ser todas expostas Então vamos lá Queria saber O que você já viu De mais estranho E esquisito Nas orgias Que você já participou Alguma coisa Que você falou Que eu não vou fazer Isso eu não sei Ah já Já E isso até Foi uma polêmica E tal Por exemplo Porque assim É um lugar proibido Para mulheres E mais Eu sou uma mulher Muito interessada Em tudo Muito Eu acho assim Fezes Coisas Mais hard Assim Eu já vi Já vi isso acontecer Não É natural Uma certa Né lógico No ato sexual Tudo pode acontecer Lógico Não é isso Entendeu Sei lá Alguém pode Ter ido ao banheiro Vamos falar Vamos quebrar Acabou Não é Não vamos falar A verdade Pode Não é É claro Mas é isso Eu digo assim Coisas muito hard Tipo assim Uma banheira E as caras Todos Um com o outro E aquela coisa Muito hard Tipo Marrom E tal Não dá Eu fiquei chocada Tem uma cena No meu livro Que eu Então meu livro Vocês tem que É para rosa Chuva dívida É Vocês tem que estar Preparados Porque nem tudo Nem tudo é romântico Tem muita coisa romântica Entendeu Eu acho que Tudo faz parte Mas tem algo Tem prazeres mais Violentos E que não é realmente Não é para mim Não é para mim Tá bom então Vamos para a bomba então Vamos Vamos lá Narine É simples E direta A pergunta Já fez orgias Com famosos? Não foi Claramente eu sei que você não vai dizer nomes É uma ética sua Claro Eu ainda apoio essa ética sua Mas sim ou não Tem ator Tem Da Gol Pode ser isso Não Por que? Mas tem ator Não então Tem pessoas Tem atletas Atores Apresentador Cantor Tem 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 músicos Tem Tem tudo Tem 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 Diretoras Também Tem 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 Eu sou uma pessoa democrática Mas tem anônimos também Muito interessantes Entendeu Entendi Então está respondida Foi simples E direta Também A pergunta A resposta Tá bom Agora eu quero Que você me diga E para quem está em casa Também assistindo a gente Como as pessoas podem fazer Para adquirir o seu livro Fêmea Alfa O Diário Real Nas Minhas Orgias Como é que faz? Então Ele está nas livrarias Vende na livraria cultura Também Né Pelo site da cultura A pessoa pode receber em casa Né Caso esteja em uma cidade Menor E tal Também Enfim Né Queira ser mais discreto Na sua compra Né Porque tem isso Às vezes a pessoa chega na livraria Pô Não vou pedir esse livro Né Então Tem maneiras De comprar o livro E ele está Aí Funciona também Como Aí tem ebook Também Né Tem uma página Mais discreta ainda Interessante Ele funciona também Como manual Ó Tem gente Que está Seguindo Quase como Kala Sutra Né Muito bom Naline Mais uma vez Agradecer A participação Eu também Muito obrigada Gente Foi muito gostoso Está muito gostoso Obrigada Adore Esse sorrisão Obrigado Você também Radiante Tá bom Obrigada Bom galera Então você acabou de conferir Uma super entrevista Excitante Com Naline Conhecidíssima Como a rainha Dorgia Então a gente Vai ficando Por aqui A gente volta Semana que vem Com muito mais Para você Tá bom Tchau Tchau Tchau